Tem gente que chama isso de construção de edifícios. A gente chama isso de construção de sonhos. Esse aqui é o Conjunto Novo Pinheirinho. Ali do outro lado é o Santo Dias. É o lar de 910 famílias, trabalhadoras, trabalhadores, que não tinham onde morar. E se organizaram no Movimento Sem Teto em 2012, ocupando esse terreno aqui que estava há mais de 10 anos abandonado. Essa luta transformou o abandono em dignidade. O que começou com a ocupação de um terreno abandonado se tornou o Condomínio Novo Pinheirinho, através do trabalho do MTST, do esforço coletivo do Movimento e do programa Minha Casa Minha Vida Entidades. E aí? É incrível ter uma casa, ter um lar. Faz cinco anos? Cinco anos que a minha vida deu uma outra que nada. Cinco anos que eu comecei a sonhar com coisas que eu não sonhava. Eu não imaginava numa casa minha, pra abrigar meus filhos, receber visita. Então tá aqui recebendo, como eu já recebi outras personalidades aqui no meu apartamento. Recebeu Lula, recebeu Bill de Blasio. Bill de Blasio, ex-prefeito de Nova York. O Haddad também. O Haddad veio também. Você lembra do dia? Da entrega da chave? Lembra? Parece que foi ontem, né? A moradia é o primeiro pilar. Depois a gente quer comer bem, depois a gente quer ter direito de ter um carro. Eu realizei um dos melhores sonhos que foi ter uma geladeira. As pessoas às vezes acham que quando é bem pobre, tem que ser de qualquer jeito. E não é, né? E a gente mostrou que dá pra fazer bem pras pessoas que mais precisam.